Olá, pessoal! Nós somos do Estúdio MA Interior Design. Eu sou a Marcela. Eu sou a Adriane, mãe da Marcela. E hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês um projeto muito especial que nós fizemos para a Ruth Moreira. Então, foi um desafio se tratando de um projeto muito novo para a gente, que é um canal do YouTube, em que a gente não podia trabalhar com cores fortes e alguma coisa que não poluísse o ambiente, já que é um cenário. Nós trabalhamos com tons muito neutros, com acabamentos amadeirados, revestimentos cinza, um leve toque de bege também. Então, bem esse equilíbrio nessa paleta de cores para ficar uma cozinha bem suave. E eu queria agradecer por esse projeto. Ficou linda essa cozinha. A decoração também foram elas que fizeram. Outros elementos que sempre estão presentes nos nossos projetos, e aqui não foi diferente, foram as folhagens, que a gente sempre gosta de trabalhar com verde, e também a iluminação. A iluminação desse ambiente, como é um projeto para um canal, então a gente teve todo o cuidado de trabalhar com iluminação mais amarelada, que não abre tanto para não estourar. E como vocês sabem, nenhum projeto é feito sozinho. Então aqui nós tivemos um parceiro incrível, que foi a Marcenaria, que fez todo esse sonho acontecer. Foi a Minas Brasil Interiores, e a gente está muito feliz com o resultado do trabalho deles. Esse é um projeto que eu sonhei na pandemia, e eu me surpreendi com essa entrega. muito mais satisfeita, ficou muito mais lindo do que eu sonhei. Então, nesse momento, a única coisa que eu posso falar aqui é a gratidão total por esse trabalho concluído, com sucesso, com todo carinho. Agradecer a Ruth por ter confiado no nosso trabalho, por ter acreditado. Agradecer ao João da Minas Brasil Interiores. E esperamos que vocês tenham gostado do resultado, que a gente está apaixonada.